Hoje, o assunto é um dos mais comentados no momento, a politização das polícias e militares, sob a perspectiva das manifestações. Para isso, estarão conosco dois nomes que acompanham de perto esse grande debate no legislativo. Vamos conhecê-los. Guilherme De Ritchie é deputado federal eleito por São Paulo em 2018. Kim Kataguiri tem 25 anos. Começou a carreira na política ao fundar o Movimento Brasil Livre, em 2014. Os nossos convidados estão em nossos estúdios em Brasília. Damos boas-vindas. Boa noite, deputado Capitão De Ritchie. Muito obrigada pela presença. Uma boa noite mais uma vez. Boa noite, Carol. Boa noite, Kim. É um prazer estar aqui com vocês para esse debate tão importante no momento atual da democracia brasileira. Sem dúvida. Deputado Kim Kataguiri, bem-vindo também ao nosso grande debate. Uma boa noite. Obrigado, Carol. Boa noite. Boa noite, De Ritchie. Um prazer estar aqui com vocês. Bem, como falamos hoje, o assunto é a politização das polícias e militares sob a perspectiva das manifestações, em especial a de 7 de setembro. Será que todos os convocados podem participar desses atos? Policiais e militares podem figurar entre os manifestantes? São perguntas que vamos trazer neste grande debate. Para isso, dividimos o nosso programa em três etapas, cada uma com uma regra específica. Vamos à primeira. Na primeira parte, os debatedores responderão a uma pergunta formulada pelo jornalismo da CNN. Cada convidado terá cinco minutos para responder a questão. Pode interromper a própria resposta e passar a palavra ao outro debatedor. O restante do tempo será preservado. Cada convidado pode interromper a própria fala, no máximo, duas vezes. E temos a nossa principal regra, lema da CNN, primeiros fatos. E é com esse compromisso que apresentamos a você. Como a presença de policiais e militares em atos políticos ganharam destaque nos últimos dias, vamos relembrar juntos. Essas eram algumas das publicações que estavam na rede social de um nome com ressonância entre policiais militares. Coronel Alexander Lacerda. Ele era o chefe de batalhões da PM Paulista. Era. Após as postagens virem a público pelo jornal O Estado de São Paulo, o coronel deixou o comando de cerca de 5 mil homens. O governo de São Paulo decidiu afastar Alexander Lacerda do cargo. Aqui no Estado de São Paulo, nós não teremos manifestações de policiais militares na ativa de ordem política. O caso foi parar na Corregidoria da Polícia Militar. E o coronel foi convocado para prestar esclarecimentos. O Ministério Público também instaurou o inquérito. Mas Alexander Lacerda não está sozinho. Nós podemos nos manifestar e mostrar a força da Polícia de São Paulo junto com o nosso presidente Bolsonaro. O vídeo é do diretor da CEA GESP, coronel Ricardo Melo Araújo. O militar da reserva convoca veteranos da rota para o ato do dia 7 de setembro. Ele disse que incitou os policiais a participarem do protesto para lutar pelo combate à corrupção. A expectativa é de que as maiores mobilizações aconteçam na capital paulista e em Brasília. O que justifica a manifestação do Ministério Público. Tanto o de São Paulo quanto o do Distrito Federal querem impedir a presença de policiais militares nos eventos. E defendem que a Constituição veda a participação de policiais militares da ativa, fardados ou não. Trata-se de uma movimentação jurídica, prevendo um cenário que a política antecipa. Ele vai nas formatundas, ele vai em entregas de viatura, coisas que nenhum político faz muito. Não sei os políticos da própria base. Então, os policiais se sentem prestigiados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, o que diz respeito aos seus anseios. E que mexe com a já tensa relação entre os poderes. O comandante do Exército buscou acalmar os ânimos. O momento desta justa homenagem aos soldados, que muito contribuíram e contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. É o mesmo Exército que entendeu que não houve transgressão disciplinar do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por participar de manifestação num carro de som ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em maio deste ano. O Exército preferiu interpretar que o evento era de natureza social, não de natureza político partidário. E por isso, o seu encontro de motociclistas se optou por uma interpretação que livrou o general Pazuello da punição. Era isso que o próprio Pazuello avaliava. Na época, o ex-ministro classificou o episódio como um erro. Palavras do vice-presidente, o também general Hamilton Mourão. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. Se lá atrás foram apontados e admitidos erros, a questão em 7 de setembro é saber se alguém e quem estará errado. É possível apontar erros? Tem alguém errado nesse debate? É em busca de respostas que ouvimos nossos dois convidados a partir de agora. Deputados, a ideia é trazer várias questões para enriquecerem a nossa conversa. A primeira, que definimos como a nossa pergunta à provocação, ela é mais geral. E é a seguinte, policiais e militares podem participar de atos políticos? Começamos com o deputado Kim Kataguiri. Cinco minutos para o senhor, com direito a duas interrupções, por favor. Policial militar da reserva tem todo o direito de, sim, usar sua farda, participar de manifestações políticas, disputar eleição e, inclusive, utilizar o seu cargo no seu nome eleitoral. O que não pode é policial militar ou qualquer militar da ativa participar de uma manifestação política. Isso está muito claro na nossa Constituição, está muito claro na Constituição paulista, está muito claro no regimento, no próprio regulamento dos policiais militares e dos militares. Lembrando que os policiais militares são forças auxiliares das nossas forças armadas. E, então, é muito claro o que diz a nossa legislação e por uma razão muito boa. O próprio Tribunal Militar de São Paulo, formado, em sua maioria, por oficiais, tem uma jurisprudência ampla demonstrando que o policial não pode fazer greve, que o policial não pode se sindicalizar, que o policial não pode participar de manifestação política, por uma excelente razão. Não se mistura forças armadas, não se mistura militares com política numa república. Não se mistura em nenhuma democracia liberal, nenhuma democracia conservadora, militares com política, justamente para você separar a disputa política de uma instituição de Estado, de uma instituição que vai para além das disputas políticas e vai para além dos governos, que é a polícia militar e as forças armadas. Então, vamos agora ao deputado Capitão De Ritch. Como é de praxe, eu repito a pergunta. Policiais militares podem participar de atos políticos? Cinco minutos também para o senhor. Não só podem, Carol, como devem. Nós temos que fazer uma distinção entre o policial militar, que está fardado representando a sua instituição, está num ato, numa missão, no exercício da função, e o policial militar que, mesmo na ativa, não podemos afastar dele o direito de cidadania previsto na Constituição Federal. Aliás, é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito previsto no artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, o exercício da cidadania. Há que se fazer uma grande distinção entre o policial militar da ativa fardado em serviço ou missão ou o policial militar da ativa enquanto no seu horário de folga e tendo, sim, o direito ao exercício da cidadania, senão nós estaremos classificando esse policial militar ou esse militar federal como cidadão de segunda categoria. E isso não me parece correto à luz da Constituição Federal. ainda pegando um gancho do que pode ou não pode ser feito, quando o constituinte originário, lá na Assembleia Constituinte de 88, na Constituição de 88, ele quis deixar claro o que pode ou não pode o militar da ativa ou da reserva, ele fez isso de maneira expressa. O deputado Kim pontuou aqui, o militar não pode fazer greve, não pode participar de movimento sindical, não pode ter filiação partidária enquanto da ativa, mas ele exercer esse fundamento do Estado Democrático de Direito, que é o exercício da cidadania, ele não só pode como deve. Divergência já foi colocada para você que acompanha o nosso grande debate. Deputado Kim, trago então um ponto levantado pelo deputado Capitão De Ritchie, que foi o seguinte, proibir policial de participar de manifestação é colocá-lo como um cidadão de segunda categoria. O senhor concorda? Discordo. A fundamentação de você separar o militar da política está justamente na defesa de que todos os cidadãos são cidadãos de primeira categoria, mas os militares têm restrições de direitos que eles têm ciência no momento em que eles ingressam na carreira. É assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa. Aliás, em países desenvolvidos, a restrição é até maior do que a gente tem aqui no Brasil, restrições até de manifestações envolvendo a própria atividade policial. Aqui a nossa legislação ainda é mais leniente, mas não chega a permitir em nenhum momento e em nenhuma hipótese manifestação de policial militar ou de militar de qualquer força, de qualquer arma, da ativa em manifestação política. Instituições, países que aceitam esse tipo de manifestação são republiquetas, Venezuela, Cuba, União Soviética. Aliás, a própria jurisprudência do Tribunal Militar diz o seguinte, é típico de Estado totalitário juntar política com militares. Isso não sou eu que estou dizendo, são os oficiais policiais militares do Tribunal Militar do Estado de São Paulo, em ampla jurisprudência contra a participação de policiais militares em manifestações. É uma justiça da própria corporação que determina, que faz parte da democracia e da proteção dos direitos constitucionais do cidadão, a não participação de militares em manifestações políticas, para você não confundir a função de Estado com a função de governo. Agora, uma vez na reserva, todo mundo tem o mesmo direito. Deputado Capitão Derritte, deputado Kim Kataguiri pontua, militares têm restrições de direitos. Sim, eles têm restrições. Essas restrições, Carol, elas foram impostas expressamente. Eu volto a dizer que há que se fazer uma grande diferença. No militar que está fardado, representando a sua instituição, eu sou totalmente contra um militar fardado, na Avenida Paulista, subir num palanque, pegar o microfone e declarar apoio a determinado partido político ou a determinado grupo. Agora, enquanto policial, mesmo da ativa, no seu horário de folga, eu volto a dizer, a Constituição está expressamente proibindo o direito à greve do policial militar e do militar, proibindo a sindicalização. Até o habeas corpus, que é um direito fundamental, previsto no artigo 5º da Constituição, quando ela quis proibir o militar, o policial militar, ela colocou expressamente. Não cabe HC, impetrar HC, para decisões de punições disciplinares militares. Então, isso que o deputado Kim está pontuando aqui, isso é para o militar da ativa, representando a instituição, utilizando-se de sua farda. Agora, no horário de folga, a paisana volta a dizer, o policial militar ou militar da ativa é um cidadão de primeira categoria, não só pode, como deve se manifestar, deve cobrar do seu político, senão nós estamos nem exercendo o direito da soberania popular. O policial militar, ele vota em determinado político, depois ele pode cobrar a respeito daquilo que foi prometido em uma campanha política por aquele que ele confiou o voto. Deputado, Kim Kataguiri, questão trazida, como fica então o horário de folga dos policiais? A legislação é expressa, tanto no regulamento interno da polícia, quanto na jurisprudência do Superior Tribunal Militar, no Tribunal Militar do Estado de São Paulo, na Constituição paulista, a vedação é expressa a participação, fardado ou não, de militar da ativa em manifestação política. E eu acho que o deputado Territ confunde princípio de direito privado com de direito público. No direito público, diferente do direito privado, tudo aquilo que não é expressamente permitido pela legislação é proibido, ao contrário do direito privado, em que tudo aquilo que não é proibido é permitido. A gente está falando aqui de uma força pública, da polícia militar. Os militares não só têm seus direitos políticos constitucionalmente restritos, e eu pergunto, o próprio deputado Derrit afirmou que não pode ter sequer filiação partidária na ativa. Se nem a filiação partidária, que é um direito mais fundamental ainda do que a da livre manifestação, como pode-se dizer que o militar da ativa poderia estar em manifestação política no seu momento de folga ou em qualquer outro momento enquanto exerce a sua atividade policial, enquanto está na ativa. Não interessa se ele está de folga, se ele não está de folga. O interesse é o vínculo dele com uma instituição de Estado que em toda democracia liberal, que toda democracia que tem como seu princípio fundamentos conservadores até de manutenção das instituições, esses direitos são restritos na manifestação para militares da ativa, independentemente do momento em que eles estejam participando do uso de farda ou não uso de farda. Por isso, eu reforço, toda democracia liberal, toda democracia conservadora mantém essa restrição de direitos. Quem não mantém são republiquetas bolivarianas, republiquetas socialistas, republiquetas nazifascistas, que misturam o partido político com forças militares e a gente já sabe muito bem onde essa história termina. E quem diz isso, não sou eu, mais uma vez reforçando, são os oficiais, policiais militares do Tribunal Militar Paulista. O cronômetro praticamente zerado do deputado Kim Kataguiri, passo a palavra agora ao deputado Capitão De Ritchie, com essa questão também trazida pelo deputado Kim Kataguiri. Deputado Capitão De Ritchie, a lei é expressa nessa proibição? Além da legislação ser expressa, volto a dizer, a gente não pode comparar a Carta Magna, a Constituição Federal, que eu já falei. Quando ela quis causar alguma restrição para o militar, ela colocou expressamente na Constituição. Legislações infraconstitucionais, como o regulamento disciplinar, a qual o deputado Kim fez menção, ela não fala no exercício da folga. Ela não fala que o militar na folga não pode se manifestar politicamente, como indivíduo. E uma outra questão com relação à jurisprudência, o deputado está equivocado. Recentemente tivemos aí a manifestação do procurador de Justiça Militar da União, no caso do general Pazuello. Não estou aqui concordando com a ação do general Pazuello, que pode sim ter incorrido numa infração administrativa, numa punição disciplinar. Mas não há que se falar em crime por parte dele, pois a corrente majoritária entende que o general Pazuello estava, primeiro, a paisana, segundo, no seu horário de folga, terceiro, não estava em missão, não estava fardado, representando a instituição a qual ele pertence, o Exército Brasileiro. Em face disso, não há que se falar na restrição do seu, do livre exercício de manifestação, a liberdade de expressão prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Se nós fizéssemos isso, aí sim que nós estaríamos numa ditadura, onde a liberdade de expressão está sendo tolida desse cidadão, que, no meu ponto de vista, por essa visão equivocada sua, está subjugando e colocando o policial militar ou o militar como um cidadão de segunda categoria, que não pode se manifestar no seu horário de folga, que não pode cobrar do seu político, no político que ele votou, que não pode participar das eleições, das manifestações, a um determinado grupo político no horário da sua folga. Agora, fardado em serviço, é isso que é ponto pacífico, ele tem que ser isento. O policial militar em serviço é cumpridor e faz parte da garantia da lei. Também, cronômetro praticamente zerado do deputado Capitão De Ritchie, argumentos já levantados nessa primeira etapa que vão aparecer ao longo do nosso programa do Grande Debate. Passamos para a nossa segunda fase, na qual trazemos, sim, mais perguntas, só que, nesse momento, elas são direcionadas e formuladas com base em entrevistas feitas pela CNN sobre o assunto. As regras são as seguintes. Nesta parte do debate, um jornalista convidado da CNN faz uma pergunta aos dois convidados. Cada um terá direito a dois minutos de resposta. Depois, alternadamente, um minuto de réplica e um minuto de tréplica. A CNN ouviu os dois lados desse debate também na nossa programação. Durante a entrevista, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, foi enfático ao criticar a participação de policiais ou militares em atos políticos. Força Armada não participa de política. Força Armada é uma organização, uma corporação de Estado, enquanto agente de Estado é vedado a participação na política. Porque, quando a política entra pela porta, a hierarquia e a disciplina, que são a razão de ser das polícias e também dos efetivos militares, saem pela janela. O ex-ministro Raul Jungmann traz para nós a seguinte questão que vem na forma de pergunta para o deputado Derritte. Deputado, a política entrou nos quartéis? Dois minutos para o senhor. Entrou e deve estar presente cada vez mais. A questão aqui, Carol, é uma questão funcional. Quando o ex-ministro Raul Jungmann fala que Força Armada não participa de política, concordo. Isso está sendo vedado expressamente na Constituição. Mas o indivíduo que pertence às Forças Armadas, ele não só pode, como deve, se posicionar politicamente. Deve exercer o seu direito de cidadania. Ele deve, inclusive, argumentar fora do horário de serviço. Eu não vejo aqui um comandante de tropa chegar num palanque para elecionar para uma tropa de 300, 400 policiais e direcionar um determinado apoio a um grupo político. Isso sim estaria errado. Agora a gente tolher o direito do policial militar ou do militar das Forças Armadas de participar do debate político, ao meu ver, isso é um atentado contra a democracia. E aí sim nós estaremos classificando o policial militar ou militar como cidadão de segunda categoria. O próprio artigo 142 da Constituição não traz essa vedação expressa. E ao contrário do que o deputado Kim mencionou, o funcionário público, o direito público, ele só pode realizar aquilo que está expressamente na legislação. Isso, por direito administrativo, eu concordo. Agora, na Constituição, quem decidiu isso não fui eu. foram os constituintes. Ele deixou expresso a não realização da greve, a não participação em movimento sindical, a não filiação político-partidária enquanto militar da ativa, justamente para que a instituição não participe de política partidária. Há que se fazer uma diferença entre o indivíduo, o cidadão policial, o cidadão militar no seu horário de folga e a própria instituição. Como falou Raul Júgman, eu concordo. As Forças Armadas não devem se posicionar em apoio a um determinado candidato, seja da presidência, seja para o governo do Estado, porque são instituições de Estado e as forças auxiliares, como são as polícias militares também. Sendo governador de qualquer partido, ela vai cumprir a sua missão. Deputado Kim, vou usar as palavras do deputado De Ritchie. Proibir policial de participar de atos políticos é um ataque à nossa democracia? O senhor tem um minuto para a réplica. Bom, se isso for atentado à democracia, podemos chamar Edmund Burke de ditador, George Washington de ditador, Carlos Lacerda de ditador, Ulisses Guimarães de ditador, todos os países da União Europeia de ditaduras, os Estados Unidos da América como ditadura, o Japão como uma ditadura, o Reino Unido como uma ditadura também, por isso todos eles possuem restrições mais rigorosas do que o Brasil. Aqueles que possuem restrições menos rigorosas são justamente as republiquetas, os países sem instituição nenhuma, Venezuela, Cuba, antiga União Soviética, são esses países que misturavam o quartel com a política. E para além disso, mais uma vez, o deputado confunde direito administrativo com direito público e para além dessa fala dele, ele ainda colocou que a proibição não seria ao indivíduo. Quem está proibido de fazer greve é o indivíduo policial militar, não é a instituição policial militar. Quem está proibido de se filiar a partido político é o indivíduo policial militar, não é a instituição policial militar. Quem está proibido de participar de manifestação, da mesma forma, é o indivíduo policial militar da ativa. Para concluirmos esse ponto, mais um minuto para o deputado Capitão Derrite, por favor. É, o deputado Kim está sendo infeliz em classificar o nosso país, querer classificar como uma republiqueta comparando a ditadura socialista, as coisas que jamais isso deve acontecer no Brasil. Sou ferrenho defensor da democracia, mas volto a dizer, o que estão fazendo com o policial militar, o que estão fazendo com os militares, aliás, além dessa pauta, tem outras tramitando, no sentido de restringir a participação do policial, do policial militar e do policial na vida política, é classificar, sim, o policial militar como cidadão de segunda categoria, que não vai possuir direitos como os demais cidadãos, inclusive de cobrar do seu político. Não existe democracia, e o que há de convir comigo, onde não há cobrança, possibilidade de cobrança individual, não falo como instituição, do cidadão que vota no seu parlamentar, vota no prefeito, no vereador, no deputado, e não possa cobrá-lo. Vamos para outra ponta desse debate, daqueles que se alinham ao pensamento do deputado De Ritch, que defendem a participação dos policiais nas manifestações. A CNN ouviu um colega dos senhores, o deputado federal Coronel Tadeu, e ele acredita que policiais militares podem estar presentes nos atos, desde que estejam de folga, sem farda, nem armados. Onde é que está escrito que a polícia militar não pode participar? Você não pode participar institucionalmente, mas você como pessoa, como cidadão, você é livre para fazer. Eu não posso pegar a minha farda e pegar o meu batalhão e marchar com um partido A ou um partido B. Isso não, isso eu estou usando uma instituição. Mas no momento em que eu uso o meu RG e o meu CPF para me manifestar, isso é absolutamente livre a qualquer cidadão. Deputado Kim Kataguiri, na linha dos direitos, suscitada pelo deputado Coronel Tadeu e também pelo deputado De Ritch ao longo do nosso programa, a pergunta é, impedir a manifestação de policiais na condição de cidadãos, sem farda, é ferir o direito de expressão individual? Dois minutos para a sua resposta. Não, porque como o próprio De Ritch já colocou, diversos direitos e garantias fundamentais são mitigados para os militares, inclusive o próprio direito de habeas corpus, que seria um muito mais grave, inclusive, do que você participar de uma manifestação. É o seu próprio direito à liberdade, é o seu próprio direito de não sofrer arbitrariamente uma prisão do Estado. Se você não pode sequer impetrar um habeas corpus contra uma punição disciplinar de prisão no âmbito militar, quanto menos participar de uma manifestação política. Se você não pode se filiar a um partido político, quanto menos participar de uma manifestação política. E ele pergunta onde está escrito, mais uma vez, eu reforço, nós temos na Constituição Paulista, nós temos no regulamento da polícia, que é seguido e cumprido pela grande maioria dos policiais há muito tempo. Nós temos também, na ampla jurisprudência do Tribunal Militar do Estado de São Paulo, formado em sua maioria por oficiais presididos, é verdade, por um juiz togado, mas todos, com exceção do presidente do tribunal, são oficiais militares que ressaltam e que elevam essa jurisprudência. E para mais do que isso, em todas as pautas, em todas as agendas, em que até policiais, enquanto instituição, não militares, mas civis e federais, estiveram presentes, seja combatendo a lei de abuso de autoridade, aprovada, sancionada pelo governo Bolsonaro, seja combatendo limitação de delação premiada, aprovada, sancionada pelo governo Bolsonaro, seja contra a PEC da impunidade, também com ampla base de votação do governo Jair Bolsonaro, estive junto das polícias, tanto civis como militares, a polícia federal. Agora, o que não dá para defender e é indefensável, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista democrático, é o militar da ativa de qualquer instituição participar de manifestação política. Isso não existe em nenhuma democracia desenvolvida no mundo e não existe previsão legal no Brasil para que isso aconteça. Deputado Derrite, o senhor já falou aqui durante o nosso programa sobre o direito à cidadania. E o direito de expressão, ele fica comprometido com a possível proibição? Eu ia entrar nesse assunto agora. O que o deputado Kim está esquecendo de mencionar, que o artigo 5º é um direito fundamental, o artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal, liberdade de expressão. Volto a dizer, ele usou o exemplo do habeas corpus contra punições disciplinares, a Constituição previu isso expressamente no artigo 142. E quando ela tratou da liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 9º, ela não falou que é vedada ao policial militar ou ao militar a sua liberdade de expressão. E está previsto como direito fundamental, cláusula pétrea, colocada na Constituição Federal pelo constituinte originário. Nós não podemos nem alterar isso, nem se eu, deputado Kim, quisermos, a gente consegue. Só uma nova Constituição que alteraria. Nos outros países, como ele mencionou, pode até ser que haja uma restrição. Mas no Brasil, ainda existe liberdade de expressão para o policial militar ou para o militar, mesmo que está ativa. É possível fazer essa separação? Deputado Kim, réplica, um minuto. Não é possível fazer essa separação. Mais uma vez, o texto da Constituição é claro em todos os momentos em que garante a separação das Forças Armadas e das Polícias Militares, também integrantes das Forças Armadas, enquanto instituições de Estado e não de governo, não partidárias, mas o Estado, como instituição, e as Forças Armadas e os militares, como uma instituição garantidora do pluripartidarismo, e não como membros de um unipartidarismo em que as próprias Forças Policiais ou as próprias Forças Militares fazem parte do Estado, como a gente vê, seja em golpes bolivarianos, o uso de milícias por líderes chavistas, por líderes populistas, que criaram e que se utilizaram, que aparelharam Forças Armadas e Polícias Militares. Mas eu imagino o quão seria a indignação se a gente visse policiais militares da ativa organizando uma manifestação petista, por exemplo. A indignação por parte dos bolsonaristas, tenho dúvida que seria a mesma. Concluída a segunda parte do nosso grande debate, é hora da terceira etapa. É quando os nossos convidados trazem os pontos que consideram mais importantes sobre o tema, com perguntas entre si. Vamos conhecer as regras. Neste bloco, debatedor pergunta para debatedor. Cada convidado fará uma pergunta. Ambos terão direito à resposta, réplica e tréplica. Os tempos serão pergunta, 30 segundos, resposta, 2 minutos, réplica, 1 minuto, tréplica, 1 minuto. Nesta etapa, começamos com o deputado Kim Kataguiri. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Por favor. Quero perguntar ao deputado De Ritchie a sua avaliação sobre o desempenho de militares no governo Bolsonaro. Seja a condução de Pazuello na pandemia, de Luiz Eduardo Ramos na articulação política, com recorde de dinheiro e cargos indo para o centrão, com aprovação e apresentação de aumento de fundo eleitoral, sem apresentação de nenhuma reforma, ou mesmo agora o ministro de Minas e Energia, também um militar que infelizmente não honra a sua farda e que fez com que a nossa situação da crise hídrica chegasse no ponto em que chegou com a bandeira vermelha batendo na porta dos brasileiros. Deputado, De Ritchie, para a sua resposta, são dois minutos. Começamos a contar a partir de agora. Primeiro, declarar aqui a minha independência e autonomia, em que pese ser militar e militar estadual da Polícia Militar de São Paulo, eu fui eleito graças ao apoio que tive do povo paulista, não fui eleito com a legenda do PSL, não tive vídeo do presidente Bolsonaro pedindo votos para mim e sou apoiador do governo federal, naquelas pautas que eu acho importante, naquelas pautas que eu julgo serem boas para o Brasil. A avaliação com relação à pergunta do deputado Kim, dos ministros especificamente, acho que o general Pazuello não conduziu bem a pandemia na sua gestão, mas creio que ele foi colocado nessa enrascada, colocado lá primeiro como secretário executivo e como militar acabou cumprindo a missão. Claro que ele não tem qualidades técnicas para conduzir o Ministério da Saúde, por não ser da área da saúde, teria na questão logística, que é a especialidade dele. Com relação ao ministro Ramos, eu tenho divergências pessoais com o ministro e eu já as coloquei pessoalmente com ele, não acho que ele foi um bom articulador, porque não tinha habilidade política para tal. E com relação ao ministro de Minas e Energia, ele vem fazendo o seu papel, a crise hídrica não depende da vontade do ministro, a questão energética é um problema que nós vamos enfrentar e reforço aqui a minha autonomia e minha independência, o apoio ao governo federal, eu acho que o que mais a gente precisa agora é deixar a questão política e as eleições para o ano que vem, aquilo que é bom para o Brasil, o apoio, a questão da LDO, que aumentou o fundo eleitoral, eu votei contra, o deputado Kim sabe disso, aliás, ele sabe que eu tenho independência e autonomia no parlamento, inclusive votando diversas vezes contra a orientação até do meu próprio partido. A minha fidelidade, a minha lealdade, o meu compromisso é com o povo paulista que me colocou aqui no parlamento brasileiro. Vamos para a réplica, um minuto, deputado Kim. Acho que nós concordamos com o absoluto desastre da gestão Pazuello, que não demonstrou especialista em logística coisa nenhuma, foi incapaz, inclusive, de garantir insumos básicos para o Estado com a melhor infraestrutura do país, que é o Estado de São Paulo, o Estado que nós representamos, mas discordamos da atuação do ministro Bento Albuquerque. Bom, ele demorou mais de um ano para implementar medidas de racionalização do uso da energia e esperou o nível dos reservatórios bater 10% para então começar a ligar as nossas termoelétricas e aumentar a sua potência para tentar jogar a crise para depois da eleição. Não conseguiu, viu que teria risco de apagão e agora não só teve que aumentar o preço da energia porque diminuiu a margem dos reservatórios, principalmente do Sudeste, que representa 70% do potencial da caixa d'água do nosso sistema elétrico, como também se viu obrigado a aumentar e praticamente dobrar o valor da conta de luz que vai prejudicar a nossa retomada do crescimento nessa pandemia. Concordo que a gente deve apoiar boas pautas, mas ultimamente tem sido difícil encontrar alguma boa pauta para apoiar do governo. Temos tréplica, deputado Derrite, mais um minuto. Eu tenho uma visão mais otimista do Brasil e do governo federal. Eu enxergo pontos que foram falhos, mas enxergo que o governo do presidente Bolsonaro conseguiu aprovar uma reforma da Previdência que há mais de 20 anos falava-se nisso no Brasil. O deputado Kim teve participação nesse processo também. Conseguimos aprovar o novo marco do saneamento e o deputado Kim, nós debatemos muito sobre esse tema lá no Congresso Nacional. Além disso, apoiamos as grandes reformas, seja administrativa, seja tributária, mas sabemos que existe uma dificuldade fiscal do país em virtude da pandemia. O que o presidente Bolsonaro fez para sustentar a exemplo da medida provisória 936, manutenção do emprego e renda no Brasil, fazendo com que os empresários sobrevivessem nesse momento de pandemia. Então tem muita coisa boa que o governo federal fez, muita coisa boa que partiu do governo federal e eu prefiro focar a energia nesses pontos positivos. Deputado Capitão Derrite, a palavra continua com o senhor. Agora para a sua pergunta, direcionada ao deputado Kim Kataguiri. São 30 segundos, por favor. Eu queria perguntar ao deputado Kim se qualquer manifestação que o MBL venha a fazer e ele saiba que policiais militares de São Paulo, da Ativa, eles se voluntariam para participar, qual seria a postura do deputado Kim de uma possível manifestação no horário de folga à paisana dos policiais militares numa manifestação convocada por ele, pelo grupo político dele. Vamos à resposta. Dois minutos, deputado Kim Kataguiri. Rejeitar. Bom, a partir do momento que eu acredito que é ilegal qualquer manifestação de militar da Ativa, não faria sentido, só porque a manifestação está sendo organizada por mim e a pauta é o impeachment do presidente da República, que eu teria uma postura diferente. Não é porque o presidente da República traiu a pauta dos próprios policiais. A gente não vê mais Bolsonaro falando sobre, por exemplo, uma pauta que nós ambos defendemos, que é o ciclo completo de polícia absolutamente abandonada pelo governo Bolsonaro, que cedeu ao lobby de corporações, seja também na pauta de combate à corrupção. Não é porque Bolsonaro traiu toda a sua agenda. A gente não vê mais Polícia Federal fazendo nenhuma operação contra crimes do colarinho branco. que a gente sabe bem a proteção e a ingerência de Jair Bolsonaro dentro da Polícia Federal, até para proteger um ex-ministro do Meio Ambiente envolvido em venda de madeira ilegal, seja também no retrocesso do combate à corrupção, na nomeação de um petista, de um amigo pessoal de Zé Dirceu para a Procuradoria Geral da República ou de um ex-assessor do ministro Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Não é porque Jair Bolsonaro traiu a classe policial em todas essas pautas, em todas essas agendas de combate à corrupção, e de fortalecimento das polícias, que eu mudaria a minha opinião em relação à participação de um policial militar da ativa numa manifestação da MBL. Acredito que ele deva exercer os seus direitos dentro da Constituição, Constituição Federal, Constituição Paulista, dentro do seu regimento interno, e a maioria esmagadora dos policiais, eu não tenho dúvida, que seguem o regramento, e por isso fazem um excelente trabalho. Não é à toa que nós temos a melhor polícia do Brasil, a mais preparada, o melhor efetivo, o maior efetivo, e o melhor índice de resolução de crimes, que infelizmente ainda é baixo, muito devido ao abandono do governo federal de pautas fundamentais, como se o completo de polícia, para a gente conseguir resolver estruturalmente problemas que a polícia muitas vezes não se vê, não tem saída, não enxerga a saída e não vê como fazer sem o auxílio de mudança na legislação federal. Espaço para a réplica nesse momento? Um minuto, deputado Capitão De Ritchie. Com relação à réplica, então eu queria dizer ao Kim, primeiro para a gente se ater ao tema, eu sei que ele tem uma afeição pelo presidente Bolsonaro, mas estamos falando aqui dos policiais militares em manifestações. Então, Kim, eu tenho uma triste notícia para te dizer, que as manifestações lideradas por você e pelo seu grupo político desde 2013, 2015, elas não foram legítimas, porque elas tiveram a participação maciça de milhares de policiais militares de folga. Eu participei algumas vezes na Paulista, trabalhando fardado, garantindo a segurança do seu direito constitucional de livre reunião, de livre manifestação e de liberdade de expressão, e outras tantas, eu vi centenas, para não dizer milhares de colegas policiais militares na folga, participando das manifestações, lado a lado contigo, para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Vamos à réplica. Um minuto, deputado Kim Kataguiri. Vamos lá, participação individual de policiais militares na ativa em manifestação não torna a manifestação em si ilegítima. Seria o mesmo que dizer que se eu, numa manifestação contra o PT, numa manifestação contra o Bolsonaro, cometo um ato de vandalismo, eu estou invalidando toda a manifestação. Uma ilegalidade não anula o anseio democrático de todos aqueles que estão na manifestação. Eu considero ilegal e legítima a participação de militares que estejam na ativa em manifestações políticas. Porque é isso que dita o princípio conservador da prudência, o princípio conservador de defesa das instituições, o princípio conservador, aliás, que deveria, ou pelo menos em discurso, muito defendido pelo presidente da República, mas que na prática ele prefere defender sublevação, ele prefere defender ânimos acirrados em relação às polícias militares, do que efetivamente cumprir seu papel. E aí eu deixo cinco segundos de chorinho para o capitão Derritte. Essa já é a nossa etapa final. Passamos para as últimas considerações com mais uma questão. Policiais ou militares que participarem de atos políticos devem ser punidos? Começo com o deputado capitão Derritte. O senhor tem um minuto para responder a essa questão e, claro, já trazer as suas considerações finais. Aproveito também para agradecer pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Carol, o debate. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que existe um princípio no direito penal democrático da tipicidade estrita. Isso não existe no Código Penal Militar, não existe nenhuma restrição expressa que venha a tolher o direito individual previsto no ordenamento jurídico, na Constituição Federal, da liberdade de expressão, do direito constitucional de se reunir, desde que pacificamente desarmado, de nenhum militar da ativa no horário de folga. Não podemos confundir o militar representando a instituição e tolher dele desse direito individual quando na folga e aquele que está fardado cumprindo uma missão. Então, não há tipicidade para o militar que está no seu horário de folga participar tanto da liberdade de expressão quanto o direito à manifestação, que são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Obrigada, deputado Capitão De Ritch, mais uma vez pela sua participação conosco. Uma boa noite. Deputado Kim Kataguiri, também, claro, agradeço a sua presença. No nosso cronômetro, um minuto, para suas considerações finais. E para responder à última pergunta de hoje, policiais e militares que participam de atos políticos devem ser punidos? Agradecer a você, Carol, De Ritch, todos que nos acompanharam, e dizer que sim, no rigor do seu próprio regulamento, que expressamente proíbe manifestações coletivas ou individuais, inclusive em manifestações individuais, deve haver, mesmo sobre operações policiais, deve haver a anuência do comandante, deve haver a anuência do superior daquele policial para tratar da ação militar. Quanto mais ainda, quando a gente estava falando de uma manifestação política, visto que nós, já reforçando, a Constituição Federal proíbe, inclusive, filiação partidária, exercício de cargo público para militares da ativa, manifestações políticas, sem dúvida nenhuma, entram nesse bojo, mesmo porque é o que está previsto, reforço na Constituição Paulista, no regulamento militar, e expressões, aliás, isso é jurisprudência do Supremo e do próprio Superior Tribunal Militar, expressões genéricas da Constituição não se aplicam a casos concretos. Deputados, foi muito bom ouvi-los nesta noite. Até uma próxima oportunidade.